Passe um pouco de vaselina na pele para reduzir o atrito. Use um creme com óxido de zinco para reparar a pele. Use babosa para aliviar a dor. Use roupas largas para manter a pele fresca. Dê preferência às roupas de algodão ou outro material respirável. Use bermudas térmicas ou shorts anti-frito, se você sofrer com assaduras nas coxas. Não reutilize as suas roupas para não causar irritações ou assaduras. Beba bastante água para manter-se hidratado e diluir o suor. Mantenha a pele seca, limpando-a e evitando o calor. Emagreça um pouco para evitar o contato pele a pele. Procure um dermatologista se a assadura não melhorar com o tratamento caseiro. Procure um médico se você tiver uma condição que o torne mais vulnerável a infecções. Saiba quais os tratamentos que podem piorar as assaduras. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto